Fala pessoal, André Damascena aqui para mais um vídeo no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Lembrando que se você ainda não é um assinante, se inscreva agora no canal e aproveite também para ativar as notificações e receber todas as novidades que eu compartilho aqui pelo menos duas vezes por semana. No vídeo de hoje eu quero compartilhar algo que começou em 2019 e agora em 2020 aconteceu algo que eu até imaginava que fosse acontecer, mas não da forma como aconteceu. Seguinte, senta aí que lá vem vídeo complexo. Olha só, no final de 2019 eu fui prospectar um cliente que eu vi a grande possibilidade de crescer na internet e nas redes sociais. Esse cara, daqui a pouquinho você já vai saber o que ele faz, ele é profissional liberal, tá? E aí eu fui, fiz o meu trabalho como prospecção, quem já é meu aluno da Academia de Consultoria Pro sabe o que eu faço e eu vi muita possibilidade nesse cliente de crescer e até de começar uma parceria, começar a desenvolver algo diferente nesse nicho de mercado. Beleza, fiz contato uma, duas, três vezes e na terceira vez, depois de insistência da minha parte, até uma coisa que eu fiz até de maneira errada, eu não recomendo insistir, mas eu acabei fazendo, por ver potencial nesse mercado, o cliente, até então ele não era meu cliente, era um Prosperinja, ele falou o seguinte, André, o boca a boca é suficiente, eu não quero investir no marketing digital. Eu respirei fundo e falei, cara, nós estamos em 2019, não falei pra ele não, eu pensei comigo, nós estamos em 2019, como pode ter um profissional, uma empresa, um negócio, uma marca, um produto que acredite que a internet, que o marketing digital, que o marketing, que as mídias sociais não funcionam ou então ele não quer utilizar pro seu negócio. Ok, o boca a boca dá certo pra você, aumenta isso, faz com que o boca a boca vá pra internet, vá pras redes sociais e você possa aumentar até o seu retorno e o seu resultado e tudo mais, né, consiga alcançar mais gente a partir disso que você já tem um bom resultado. E aí, isso foi em 2019. Nós estamos em 2020, eu estou gravando esse vídeo aqui em julho de 2020. O que aconteceu? Esse cara, esse profissional entrou em contato comigo, esse advogado entrou em contato comigo e ele falou que agora era o momento ideal pra investir no digital. E aí, eu fiz exatamente isso aqui que eu estou fazendo com você no vídeo, faz assim, caramba, como assim agora é o momento ideal? O momento ideal já passou, tem anos, meu amigo, se você não está no digital agora, talvez seja a sua sobrevivência estar no digital. Porque você, profissional liberal, médico, advogado, dentista, personal, nutricionista, eu não sei o que você faz, mas você, profissional liberal, mais do que nunca, precisa estar no digital, precisa estar nas mídias sociais. E eu não digo que você simplesmente tem que abrir a boca pra ficar vendendo. Ó, estou vendendo aqui consultoria pro meu escritório de advocacia, estou vendendo e... Não! Você tem que estar apenas pelo fato de você desenvolver um bom trabalho aí e se aproximar, se aproximar do seu público-alvo, aproximar da sua marca, seja a sua marca pessoal, do seu público lá, do seu público potencial, da sua audiência. E aí, né, ele chegou pra mim, nesse mês, agora, exatamente, estou sendo motivado a gravar esse vídeo por isso. Porque ele chegou pra mim e falou que agora era o momento ideal, né? E aí, só que, sem arrogância, sem nada, eu falei com ele que nesse exato momento, eu não tinha disponibilidade pra trabalhar a sua marca. Eu até dei algumas dicas que eu já tinha reforçado lá atrás, o que ele poderia fazer como podcast, já que a área dele permite, e podcast tá crescendo muito, que ele faça podcasts, que ele faça vídeos curtos pro IGTV, pílulas de conteúdo, que num futuro, que poderia ser hoje, inclusive, se ele tivesse começado lá atrás, ele poderia estar colocando o seu blog no ar, com artigos curtos, com novidades e tudo mais. E eu falei que eu não poderia atender, não porque eu não quero atender, porque, de fato, nesse exato momento que eu me encontro aqui, eu estou com uma demanda altíssima de consultorias, produtos, treinamentos online e tudo mais. Então, eu estou num momento onde eu estou priorizando, tá certo? Os meus clientes, os meus parceiros atuais, pra que a gente possa consolidar cada vez mais os nossos resultados. E foi assim que eu mostrei pra ele, falei, ó, não posso te atender agora, por causa disso, 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 que está acontecendo no atual cenário da minha empresa, do meu negócio como consultor de marketing digital. Ele entendeu de boas, e até por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, compartilhando essa experiência. Mas veja só, não existe melhor hora. Se você já tem uma marca que vende legal pelo boca a boca, amplifica isso. A palavra amplificar que eu estava querendo achar lá atrás. Amplifica isso. Traz isso, amplifica com as redes sociais, amplifica através de um site, amplifica através de um canal no YouTube. Ah, André, eu não gosto de gravar vídeo, ok? Amplifica através de uma estratégia no Instagram, no blog, por exemplo. Cara, você profissional liberal pode ter tanto conteúdo pra escrever no blog, você perde tanto, tanto, tanto tempo escrevendo, fazendo post no Instagram, falando sobre dietas. Eu vejo tanto nutricionista quebrando a cabeça, colocando lá foto de uma maçã, isso e isso, e não tem indexação nenhuma com o Google, com o Instagram. É muito baixa a indexação. Então, quando você leva esse conteúdo pra dentro de um blog, você passa tempo escrevendo, redigindo, você pode colher resultados muito maiores, tá certo? Então, era isso que eu queria trazer aqui pra você nesse vídeo. Curtiu? Gostou? Comente aqui embaixo. Lembre-se de assinar o canal, porque ele é muito, muito importante mesmo. Também curta esse vídeo pra que ele possa chegar a mais pessoas. Valeu! E aí Obrigado.